olá gente eu sou o diego e hoje eu vim trazer um aplicativo muito interessante para vocês o nome do aplicativo é dividir vídeos é para vídeos tá com esse né eu vou deixar a descrição do vídeo também o link do aplicativo certo é o que esse aplicativo faz por exemplo você quer postar um vídeo quatro minutos no estado do whatsapp mas tem que ficar cortando o whatsapp parte por parte né que às vezes te dá até impaciência ficamos sem paciência né então esse aplicativo vai te ajudar você fazer isso você vai selecionar o vídeo dentro dele e vai recortar ele ele já automaticamente vai cortar com o tempo né é para o whatsapp que é 30 segundos certo então vamos deixar de conversa e vamos lá aprender a fazer isso vocês vão vir no baixar né clicar no link somente ela prestou a botão aqui ó vamos dividir dividir divisor é parador de vídeos e vai abrir a instalar e vai abrir como ele tá instalado eu vou só abrir e vai citar as permissões né como eu já tava aqui o instalado já citar as permissões ao relacionamento e vamos ver aqui ó dividir tem outras funções mas a a principal que o foco é esse dividir vídeos vamos abrir o dividir vídeos e a divisão de vídeos aqui tem a lista certo mas o que você quer você quer é achar um vídeo no seu armazenamento interno vamos ver aqui ó escolher da parte que dá aqui certo e vamos para o armazenamento né nosso telefone já parece aqui o nosso snap tube aonde eu vou pegar meu vídeo mas eu vou voltar para o meu armazenamento interno principal né para vocês ver como eu vou fazer vamos aqui na parte inferior é superior esquerda no toque aí vai aparecer a opção recentes vídeos downloads e uma outra hora é de 30 esse armazenamento interno interno vou dar um toque e aqui no meu armazenamento interno eu vou colocar a pasta aqui e eu quero tirar o vídeo né recortar o vídeo a pasta é o SnapTuber abri ela vou fazer downloads abrir também SnapTuber vídeo e aqui o que vamos fazer como vocês podem ver já está marcado WhatsApp, então já está programado, já está tudo padronizado, não precisa mexer nada aqui, já está tudo padronizado, para quando eu recordar o vídeo ficar no tamanho exato para o WhatsApp, mas se você quiser modificar, botar um vídeo menor ou mais longo o tempo, o que você vai fazer? Vem aqui em duração, você vai marcar, cada clipe está a 30 segundos, está dividido em 7 clipes, certo? E aqui é a porcentagem, de acordo com o que você vai aqui, aumentando ou diminuindo, ao mesmo tempo vai diminuindo e aumentando o tempo aqui e a quantidade de vídeos, mas o que você quer realmente é os vídeos para o WhatsApp, eu venho aqui, Vamos marcar o WhatsApp, certo? Se você quiser botar um vídeo do Instagram ou do Facebook, você vem em duração marca e com a barrinha se aumenta ou diminui, certo? Então vamos ok, já que marcamos aqui, já está padrão, marcamos o WhatsApp, vamos vir em salvar. Vamos abrir, abrimos, clicamos, aí apareceu aí a resolução e a qualidade, então vamos mexer em nada, né? Nisso aqui. Aí o que vocês vão fazer é clicar em salvar novamente. Aí vai começar a converter o vídeo, vamos aguardar o vídeo ser convertido. Demoia um pouquinho mais. Vou deixar passar tudo, vou cortar o vídeo então, certo? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois eu vou explicar a vocês onde fica a salva ou os vídeos no armazenamento interno, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.